Se existe tanta pressão no fundo dos oceanos, por que os objetos que foram, digamos assim, naufragados juntos com o Titanic, como pratos, xícaras, não foram destruídos por conta da pressão? Tá aí uma boa pergunta, mandada pelo Osmar Vitoriano. Bom, pra responder ela, nós precisamos primeiramente entender que a pressão exercida no fundo dos oceanos é aplicada da mesma forma em todas as direções. Ou seja, não existe uma força desequilibrada que tem mais potência pra um lado do que pra outro. Esse tipo de força exercida de modo uniforme de todos os lados possíveis não teria, digamos assim, a força necessária para quebrar um objeto maciço? Outro ponto é que esses objetos como xícaras, pratos, louças, são objetos sólidos incompressíveis. Ou seja, eles não podem ser esmagados facilmente por conta da pressão da água, justamente porque não existe oxigênio em seu interior. Se houvesse oxigênio em seu interior, como por exemplo um balão, uma bola, um pneu, pneu cheio, o que eu quero dizer, ou mesmo um submarino, esses são objetos compressíveis. Ou seja, eles podem ser comprimidos porque existe ar dentro deles, não é um interior sólido. Então por conta de serem compressíveis, a força é tão grande que vai apertando, apertando, apertando até que ele implode. No caso de louças, é feito de cerâmica, porcelana, entre essas coisas e outras, até metais, dependendo dos talheres aí. Eles são estruturas internas rígidas, sólidas. Então eles são incompressíveis. Por conta disso, eles não quebram, eles não são esmagados e também não estouram.